Olá, seja muito bem-vinda a esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou Angélica Riton e no meu canal eu trago muitas ideias de mesa posta, decoração e receber bem. No vídeo de hoje eu vou trazer uma proposta bem interessante para vocês, que é uma mesa de caldos e sopas que eu vou preparar de uma forma bem criativa. Então fique até o final que é para você não perder nenhum detalhe do que eu preparei hoje. Na proposta de criar uma mesa posta para caldos e sopas, a gente começa a pensar na ideia do frio. Então o que pode trazer uma ideia de aconchego? Quem me acompanha sabe que eu gosto de trabalhar em todos os detalhes possíveis, porque a decoração para mim é o mais importante, neste caso, quando eu estou criando uma mesa posta. Então eu sigo todas as regras da mesa posta e eu uso a mesa posta informal para trazer assim uma certa descontração e para poder também usar a minha criatividade. Nesta mesa, que é para caldos e sopas, então eu já quis trazer uma ideia diferente já na própria toalha de mesa. Eu escolhi, ao invés de colocar uma toalha normal, que a gente costuma usar, eu fiz um diferencial já na primeira peça que eu vou colocar, que é a toalha de mesa. Essa toalha de mesa, na verdade, é um tecido de flanela e eu escolhi essas cores porque eu achei que tinha tudo a ver com a minha proposta. Mas como a gente sabe, flanela você encontra num monte de cores e cores lindas, em tons de vermelho, em tons de azul, de verde. Eu escolhi para a nossa produção essa, que é em amarelo e marrom e você já vai entender porquê. Eu escolhi usar flanela porque ela tem tudo a ver com essa ideia do frio, né? Então ela é um tecido aconchegante, é um tecido que traz uma sensação. A hora que o seu convidado se sentar à mesa, que ele vê a flanela, já vai trazer um pouco mais de aconchego e calor, só na ideia de ser uma flanela. Além do que ela é muito gostosa ao toque. E como que eu fiz aqui? Eu comprei um metro de tecido, ele tem duas larguras, então eu acho que já foi suficiente. A minha mesa, ela tem dois metros de largura, então esse tecido que eu comprei, é claro que não ia cobrir totalmente a mesa. Então eu tô colocando ela em diagonal, que vai dar um toque diferente e também foi importante porque daí eu pude comprar só um metro de tecido. Então veja que já ficou bonito, já dei um detalhe e eu ainda vou completar com muitos outros elementos aqui. Então esse primeiro elemento que eu coloquei é a toalha que eu fiz com tecido de flanela. O segundo elemento que eu vou posicionar agora já na minha mesa, é um tecido de soft. Eu comprei 30 centímetros de tecido, ele também tem duas larguras, ele é bem largo. Então ele vai fazer um caminho de mesa aqui no centro da minha toalha. Eu escolhi a toalha em tons de amarelo e marrom e agora eu vou dar um detalhe pra reforçar o tom de marrom dessa flanela. Com criatividade, eu preparei essa base aqui. Então eu usei um tecido de flanela e depois eu coloquei um tecido de soft. Então os dois tecidos que eu escolhi, ele tem tudo a ver também com a proposta de caldos e sopas, com o dia frio, uma noite fria. A própria decoração vai trazendo já elementos que vão transportando o seu convidado pra uma experiência. Eu escolhi usar pratos brancos como base, porque prato branco todo mundo tem, então é um facilitador. Então como eu sempre falo, quando a gente vai começar o nosso enxoval e as nossas peças de acervo, a melhor coisa é investir nos lisos, porque o liso, o branco e o liso, ele pode fazer composições com várias estampas e cores. E essa é a minha proposta hoje. Por que que eu posicionei os pratos? Pra que eu possa ver se o meu caminho, o meu centro de mesa, ele tá bem no meinho mesmo. Então agora eu vou fazer o ajuste. Eu vou observar esse detalhe e se precisar eu vou fazer o ajuste. Como você viu, ele não tava no centro, bem certinho do jeito que eu queria. Então eu já fiz o ajuste, já coloquei no lugar e agora ele tá na mesma distância de todos os pratos. Como eu disse, o prato branco a gente pode fazer várias composições. Então se você quiser usar o prato branco nessa produção, ele vai ficar perfeito. Você pode usar sem problema nenhum. Mas eu tenho esse outro prato, que ele é um pouquinho diferenciado. Ele tem um acabamento irregular e também tem uma bordinha marrom. E o fundo dele é como se fosse uma areia. Então eu acho também que ele tem tudo a ver também com essa produção. Porque ele tá entrando na harmonia das cores que eu escolhi pra essa mesa. Então eu vou posicionar o meu prato fundo. Quem me acompanha, sabe que eu gosto de usar as minhas peças com criatividade. Então agora eu vou trazer uma proposta de você usar o seu jogo de chá na mesa de caldos e sopas. Neste exemplo que eu tô dando pra você, pra você utilizar o seu jogo de chá e café, eu vou usar o pires como pratinho de pão. E eu também vou colocar a xícara em cima do prato fundo. E se você quiser, por exemplo, servir dois tipos de caldo, você pode fazer um mais ralinho, que a pessoa possa tomar direto na caneca, na xícara no caso aqui. Então eu vou posicionar e você vai ver como vai ficar. Então você pode servir a sua, um caldinho mais ralo aqui, depois você serve outro tipo de sopa. Então se você for servir dois tipos de caldo, você pode usar essa ideia. Uma pra um caldinho mais ralo, que a pessoa possa beber. E no prato fundo, você vai servir uma outra sopa que tenha, de repente, pedaços, ou que seja uma sopa mais densa, mais cremosa. Então você vai usar o prato fundo pra isso. Então você tem duas opções aqui pra você servir a sua sopa, que seria a xícara e o prato fundo. Agora se você não quiser servir dois tipos de sopa, ah, eu vou servir só um tipo de sopa. Não tem problema, você pode usar a xícara pra você servir uma farofinha, um bacon, de repente um croton. Então você pode usar a xícara nessa proposta. E aí se você for fazer assim, você pode até tirar o pratinho de pão que eu coloquei aqui e usar a xícara. Você vai colocá-la no mesmo lugar e a hora que a pessoa for se servir, ela vai colocar do lado aqui. Eu gosto de trazer essas ideias diferentes, porque às vezes a gente vai montar uma mesa e quem que ia pensar de usar um jogo de chá na mesa de caldos e sopa? Então tá aqui uma proposta bem interessante pra vocês. Agora eu vou posicionar os talheres. Desde o começo eu tô trazendo uma ideia aqui pra você servir dois tipos de caldo e sopa. Então eu estou colocando na mesa dois talheres, que é a colher de sobremesa e a colher de sopa. Então se o seu convidado quiser usar a colher de sobremesa na hora que ele for usar a xícara pra tomar o caldinho, ele pode, ou ele pode simplesmente tomar como caldinho mesmo. Então aí ele não vai usar a colher. Por isso nós vamos deixar as duas colheres. A colher normal pra ele tomar sopa e essa daqui como opcional se ele quiser usar na hora que ele for tomar o caldinho na xícara. Lembrando que tudo que é feminino vai à direita. Então as duas colheres vão ser posicionadas à direita do prato. E na ideia de que a gente começa a usar os talheres sempre de fora pra dentro, como é a regra da mesa aposta, eu também vou colocar a colher de sobremesa pra fora, porque vai ser a primeiro caldo que eu vou servir um da xícara. Então é essa colher que vai ser utilizada primeiro e depois essa. Seguindo a linha das cores que eu escolhi pra essa mesa, eu coloquei a toalha de flanela em tons de amarelo e marrom, dei um efeito especial aqui no centro da mesa com o soft marrom e agora eu vou trazer um pouco mais de claridade, de alegria pra essa mesa usando o guardanapo amarelo. Então eu acho que ele vai ter tudo a ver aqui também com essa proposta e já vai criar mais um ponto de cor, que é sempre interessante a gente valorizar as cores que a gente tá escolhendo pra composição. Eu vou colocar o guardanapo entre os pratos, então ele vai trazer um ponto de cor, mas ele também não vai esconder toda a decoração que eu estou planejando pra essa mesa. Como que eu vou colocar? Bem simples. O guardanapo a gente vai pegar ele, dobrar em três partes, porque daí ele vai ficar na largura que eu quero, que ele vai aparecer o suficiente e vai dar o ponto de cor que eu quero pra essa mesa. Então eu dobrei o guardanapo em três partes, agora eu vou fazer uma pequena dobra na parte de cima, vou colocar sobre o prato e vou ver o tamanho que eu posso dobrar a parte de baixo. Bem simples. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E a última xícara de cachecó Agora sim, a nossa mesa possa está completa Eu já tenho aqui todos os elementos que você pode precisar para uma noite de caldos e sopas Então você tem aqui o prato fundo, você tem o espaço para colocar uma torradinha, a taça de água Se for acompanhar um vinho, você pode servir, você pode servir, bem ao lado da taça de água Vamos supor, vamos supor, vamos supor, vamos supor que você tem uma sopeira bonita que você queira servir a sua sopa, você pode servir no meio da mesa e essa é a mesa aposta que uma seguidora me pediu, ela me pediu uma mesa aposta que pudesse servir a sopa no meio da mesa, então já está pronta aqui a mesa, você tem uma decoração, ela já está charmosa, ela já está bonita, ela tem tudo a ver com a ideia de sopas e caldos, então se você quiser servir na mesa a comida no centro da mesa, a sua mesa já está pronta. Mas como não é a minha proposta e eu quero trazer mais um pontinho de decoração, agora eu vou completar a minha mesa com uma decoração de centro de mesa Como eu disse no começo, as cores que eu escolhi para essa mesa são o amarelo e o marrom, mas a gente não precisa ficar só na cor, então eu estou seguindo a proposta aqui, que essa mesa é uma mesa para inverno, uma mesa que vai ser feita no tempo de frio Então eu vou usar outras cores agora, nos vasinhos que eu vou colocar, que são cores fechadas, cores também que tem esse toque de inverno, então você vai ver como vai ficar bem bacana também, mesmo sendo de outras cores Os vasinhos que eu vou usar são esses vidros, então você vai ver que ele tem várias cores em dois tamanhos, maiores e menores, então eu vou fazer uma composição aqui, criando um centro de mesa E para completar e finalizar a nossa decoração, eu vou usar essas florzinhas que elas são desidratadas e tingidas de amarelo Então você vai ver que ela vai dar um toque especial e vai chamar também para o amarelo da minha toalha feita de flanela E como os vasinhos são em dois tamanhos, eu também cortei as florzinhas em dois tamanhos para ficar proporcional ao tamanho do meu vasinho Aqui eu poderia colocar as florzinhas soltas, mas como elas são bem miudinhas e delicadas, eu achei mais interessante fazer os buquezinhos Então eu fui separando um tanto de florzinhas, cortei no tamanho que eu queria e prendi com fita crepe Então é bem discreto aquele preso e você nem vai perceber e vai ficar mais bonito na hora que eu for montar a composição Então esse é o meu centro de mesa, eu escolhi colocar assim e como que eu pontuei? Eu coloquei na metade dos pratos, mais ou menos na metade da altura dos pratos, posicionei os primeiros E aí eu fui distribuindo os demais para que ficasse linear e com a mesma distância mais ou menos entre um e outro E assim eu tenho um centro de mesa um pouco mais alongado, mas se você quiser um centro de mesa mais compacto Você poderia colocar os vidrinhos todos juntos que também fica super bonitinho Isso é só uma questão de você colocar na hora e falar eu gosto mais assim, eu gosto mais do outro jeito Então é bom a gente brincar quando a gente está fazendo essas decorações Porque às vezes a gente faz um plano e fala eu vou colocar assim E aí na hora que a gente coloca ele não fica exatamente como a gente planejou ou não fica tão bonito como a gente gostaria que ficasse Então tenta de novo, faz mais uma experiência, coloca tudo junto Ah eu gostei mais junto, eu gostei mais separados Aqui eu poderia intercalar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá Então assim, quando são peças pequenas dá para você brincar com a decoração E cada vez você faz um modelo que você vai ver que você vai estar inovando E vai ficando diferente a sua decoração com os mesmos elementos Então fica essa dica aí para você Então eu vou finalizando essa mesa Eu gostei bastante dessa proposta Eu trouxe as cores que eu acho que tem tudo a ver com o inverno Que são o marrom e o amarelo Mas como eu disse no início, se você quiser usar o vermelho ele fica super bonito O azul, o verde Então os mais fechados são cores que também super combinam com o inverno Então é uma proposta que eu estou trazendo aqui para vocês E essa proposta aqui eu estou fazendo inclusive a pedido de uma seguidora Eu já queria agradecer antecipadamente a ela por ter me feito esse pedido Fez eu trabalhar a minha criatividade Eu espero que ela esteja vendo esse vídeo e que goste dessa proposta que eu estou trazendo Se você gostou dessa mesa, dessa proposta E gosta de mesa aposta Eu queria te convidar para fazer o seu comentário Para fazer o seu pedido, mandar sua sugestão Porque daí eu posso trabalhar em cima da sua ideia E trazer a minha criatividade E eu tenho certeza que você vai gostar Porque eu vou criar inspirações De acordo com o que você está precisando E você gostaria de fazer Se você ficou com alguma dúvida De alguma coisa, algum detalhe que eu fiz aqui Você pode deixar nos comentários que eu vou te responder E se você gostou dessa produção Gosta de mesa aposta e decoração Eu já quero te convidar para você conhecer o curso que eu lancei recentemente De mesa aposta decorada Onde eu ensino várias mesas e várias decorações Que você pode colocar em prática e surpreender os seus convidados Eu vou deixar o link aqui na descrição Acesse e confira Eu tenho certeza que você vai se surpreender com o curso E vai surpreender os seus convidados Montando lindas produções de mesa aposta E se você gostou desse vídeo Deixe o seu like E compartilhe para que mais pessoas possam conhecer o meu canal E cada vez mais a gente possa trazer coisas bonitas para vocês E se você ainda não é inscrito no meu canal Já se inscreve no canal Ative o sininho das notificações Porque toda semana eu estou trazendo propostas E ideias de mesas apostas Temáticas Para algum tipo de evento Para épocas E eu tenho certeza que você vai aproveitar as minhas inspirações Um grande abraço E até o próximo vídeo E aí